Vai casar na pandemia e não sabe como registrar esse momento único? Nós temos a solução! Registramos seu casamento em vídeo e fotos, com qualidade de imagem, preço acessível e ainda transmitimos ao vivo, para que seus amigos e familiares acompanhem seu casamento de onde estiverem. E mais, entrega do seu material em 10 dias. Chega de esperar meses para reviver seus grandes momentos. Entre em contato e solicite seu orçamento. AirPix Connections. A verdadeira experiência digital.